Pênis de salmão Vai a tábua, sad boys, baby sad boys e sad boy linha Depois você corta pequeno, dá uma dançada, sai com a tábua e vai com a panela Depois vai o azeite ou a gasolina, porque baixou o preço A família dos sad boys E o pimentão laranja pra você fingir que é salmão Depois vai um alho em pó, salzinho da vavó Mais gasolina, porque tem que aproveitar Mais uma sad boy linha Alecrim Rem de leite Mais um salzinho pra ter certeza Noz e esmoscada E uma casquinha de limão Depois você mete o pênis dentro Joga o salmão defumado, porque os pênis estavam com uma saudada do peixinho Dá aquela mexidinha gostosa Tira Bota Mais um salmãozinho por cima Um manjeiro e cachorro Mais uma casquinha E manda encher o tanque Pela primeira vez na vida Delícia